Já que estamos falando de tempo, vamos até Paranaíba, porque lá registrou a umidade do ar desértica também, índice abaixo de 60% da umidade que é prejudicial à saúde, podendo ocasionar morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Alex Santos me traz mais detalhes. E Paranaíba teve umidade relativa do ar com sensação desértica na quinta-feira. O município registrou índice de 15% de umidade e temperatura de 36,6 graus, segundo o prognóstico do meteorologista Natálio Abraão. Índices abaixo de 60% de umidade é prejudicial à saúde, podendo ocasionar morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. O município de Água Clara liderou mais uma vez a baixa da umidade com 14%, além de calor de 37,1 graus. O Paranaíba amanheceu com o céu aberto nesta sexta-feira e, de acordo com o Unimete, a máxima deve chegar aos 37 graus aqui no município. Outras máximas também estão previstas para esta sexta-feira, sendo 33 graus em Ponta Porã, 36 graus em Dourados e Três Lagoas, 37 graus em Corumbá e Bonito, 38 graus em Aquidauana e 39 graus em Porto Murtinho e Coxim. O estado vem enfrentando nos últimos dias uma onda de calor, juntamente com o tempo muito seco. As estações meteorológicas do Unimete e da Semadesc vêm registrando baixíssimos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 25% em grande parte dos municípios monitorados. Além da baixa umidade do ar, tem se registrado também temperaturas máximas por volta dos 33 e 34 graus na maioria dos municípios. Essas altas temperaturas permanecem pelo fim de semana, resultado da situação de um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens. Há possibilidade também de chuva e até tempestade entre sexta-feira e sábado, com o avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. O CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, explica que esta frente fria deve ter influência nas regiões pantaneiras e sul e sudoeste do estado. Música Música Tchau.